Quanto mais cedo um surto de COVID-19 for identificado, mais fácil será de controlá-lo e impedir que o vírus se espalhe. Mary é uma agente comunitária de saúde. Ela está sempre procurando informações sobre possíveis novos surtos de COVID-19 em sua comunidade. Ela encontra essas informações em diferentes lugares. Ela pode ouvir um boato no mercado, ela pode ver algo escrito nas redes sociais, ela pode ter ouvido algo na sua cabeleireira. Seja qual for a fonte da informação, Mary sabe que precisa levá-la a sério e relatar isso para o seu supervisor. Ela registra todas as informações que houve sobre possíveis surtos de COVID-19 em um bloco de notas ou em seu telefone celular. Ela mantém as informações pessoais confidenciais. Ela faz o registro todos os dias, mesmo que não tenha ouvido falar de nenhum caso suspeito de COVID-19. Um farmacêutico local conta a Mary sobre uma reunião social em uma comunidade próxima, onde 15 pessoas estavam juntas em uma casa. Depois disso, algumas pessoas apresentaram febre e tosse. Mary anota a hora e o local e qualquer outra informação que ela saiba sobre a reunião, como quem compareceu e quais sintomas eles apresentaram. Mary, então, relata essas informações para o seu supervisor. Seu supervisor verifica as informações e confirma que pode indicar um potencial surto de COVID-19. Ela, então, providencia a visita da equipe de resposta rápida à comunidade onde a reunião social aconteceu. A equipe encontra casos suspeitos de COVID-19 que são confirmados por testes. Eles providenciam cuidados para as pessoas com sintomas graves e para qualquer um que seja particularmente vulnerável. Mary fornece suporte para os membros da comunidade que podem ficar em quarentena e cuidar de si mesmos em casa enquanto se recuperam. Depois de pelo menos 14 dias, as pessoas não apresentam mais sinais de COVID-19 e um teste com resultado negativo confirma que elas se recuperaram. Mary os ajudam a se reestabelecerem em suas casas. Mary ajudou as pessoas que ficaram doentes e, ao relatar os sinais logo no início, evitou que o vírus se espalhasse. Música Música